O cinema mais luxuoso de São Paulo. Essa é a sala VIP do Cinépolis, do shopping JK e Guatemi. E lá todas as poltronas são nesse estilo na moradeira, que deitam pra você assistir o filme bem confortável. Você também pode fazer os seus pedidos direto da sala, sem pegar nenhuma fila, e eles levam direto na sua poltrona. O ingresso inteiro custou R$ 94,00 por pessoa e valeu muito a pena. Já marca aqui quem vai nessa experiência com você e me segue pra mais dicas.